Salve, salve rapaziada, foi o T-Black na voz aqui pra vocês porque hoje estamos na semifinal Aquele campeonato que estamos jogando e hoje vai ser um jogo muito difícil, não vai ser fácil Porque semifinal a gente vai pegar um ótimo e bom óbvio Já vai deixando seu like, inscreve no canal, compartilha em geral Se Deus quiser a gente vai sair com essa vitória, mano Coloca nos comentários aí já o que você acha, quanto vai ser o jogo E bora aqui, mano Eu espero que hoje saia o jogo, porque meu Deus do céu, mano Pum 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá! 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 Vamos lá!